Fala rapaziada! Não, nesse ritmo nosso não, porque bebe muito, é muito, muito, Deus, não tem organismo que aguenta uma gandaia dessa, tem. Fala rapaziada! Como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo com os teles? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ajudai nosso Corinthians essa noite, precisamos da vitória urgentemente, não há outro resultado que nos sirva, se não a vitória contra o Atlético Paranaense, essa noite na Neoquímica Arena, irmão, que seja de meio a zero, já vai ajudar mais. Teremos no mesmo horário o Flamengo e o Fluminense, e estou aqui torcendo para o Flamengo bater o Fluminense, e que o Corinthians ganha de meio a zero do furacão, então que o Gengis Khan que está lá em cima, DC Gonçalves, Silvio Santos, Tutankamão, mande as energias aí, mande um pá, que estão igual que tem nos porcos, para ajudar o Corinthians essa noite, de Memphis Depay, estou aqui de Memphis Depay, de Yuri Alberto, time, tá bom, gostei da escalação do time. É isso aí, Ramon, é Memphis Depay e Yuri Alberto, vamos para cima dos caras, irmão, vamos para cima dos caras, que hoje a gente tem que ser Corinthians, de uma vez por todas, nove jogos temos que ganhar seis, irmão, de nove temos que ganhar seis, só ganhamos cinco, o campeonato inteiro, meu Deus do céu. Ajuda o Corinthians, São Jorge, pelo amor de Deus. Antes de eu começar a reagir, vamos falar de quem patrocina o canal, que é a Betfair, que é a patrocinadora oficial do canal do Galo Cristiano, no site da Betfair, além dos melhores odds do mercado, e eu garanto sempre para você, que a Betfair tem os melhores odds do mercado, tem 600 reais de bônus, te esperando, rapaziada. link no comentário fixado nesse vídeo e também na descrição. E você, trabalhador apertado com as suas contas, não vê uma saída, não vê uma luz no fim do túnel, a luz está aqui embaixo, ó, mais ágil. A mais ágil irá antecipar o seu fundo de garantia com rapidez e segurança. Dê entrada numa moto, faça uma viagem, reforma a sua casa, aquela grana está parada no banco, vem para o seu bolso bem rapidinho, com rapidez e segurança. WhatsApp aqui e no link do comentário fixado nesse vídeo. E claro, se inscreva no meu canal, deixa o seu like, ativa o sininho e reza. Vamos rezar para o Corinthians, que está cheio de secador, tentando secar a gente essa noite, irmão. Vamos, Corinthians, pelo amor de Deus. Valeu, Duralhão, que me carena. Vamos, Corinthians, que essa noite teremos que ganhar. Vamos, Coringão, por favor. Ajuda nós. E aí? Está aqui. Dá-lhe. Dá-lhe de pague. Boa. Tem que começar assustando os caras. É isso aí. Mostra que você veio para ser o craque do Corinthians, irmão. E aí? Jogadinha ensaiada, hein? Boa, filho. Devolve. Que coisa linda. Dá-lhe um barro, mas tem ozinho. Golaço. 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 Que pancada de fora da área. O Caião de Navarone. Vai buscar, me cair os cabelos. Vai buscar, irmão. Começou daquele jeito que a gente quer, velho. Que paulada no ângulo, Matheusinho. Que golaço, irmão. Que golaço, irmão. Pelo amor de Deus. Enfiou no ângulo um bago de fora da área. Um bago de fora da área. Vai buscar, me cair os cabelos. Pega que é sua. E aí, Cacá. Boa. Ele está jogando muita bola. Boa, Gal. É no pé. Isso, Depa. Coisa linda. Devolve. De trezeiro. Que bolão, Gal. Vai, o Roberto faz bagre. E aí, o Alberto, meu Deus do céu. Hoje não é noite para dar pichotada, velho. Hoje é noite para cair no pé de Zara fazer o gol. Não pode perder o gol desse, irmão. Que bola do garro. Ele dominou tudo errado, velho. Pelo amor de Deus. E aí. Que fideu sobre a Cacá. Que coisa linda, meu Corinthians. Que coisa linda, meu Corinthians. Arregaçando com o furacão. É um brisinho, irmão. Cacá. Hoje não vai dar para os secadores. Hoje não vai dar para os secadores. É Corinthians, irmão. Não vai barrar. Não vai barrar. Puxa ele. Puxa ele pela correia, cara. Vai, Carrillo. Puxa ele, cara. Não deixa ele ganhar, irmão. Pelo amor de Deus. O cara não pode deixar esse cara ganhar, velho. Essa bola tem que ser nossa. Olha aí. Estamos vacilando, irmão. Estamos vacilando, irmão. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, Corinthians. Vai, Carrillo. Vai, Marcon. O cara não deixa o cara cruzar, seu animal. Olha aí o que eu estou falando. Olha aí o que eu estou falando. Ele não marcou nada. Pelo ano dos infernos. Vai na bola. Pô, 2 a 0. Tranquilo. Me toma um gol desses caras. Toma gol de Nicão de cabeça, cara. Pelo amor de Nicão. Já tem 70. Eu não estou jogando futebol ainda, cara. Pô, Carrillo. Pelo amor de Deus. Desse jeito não vai dar. Ele tem que correr, pô. Bora, bidon. Bora, bidon. Acelera, irmão. Estamos dando um olho, irmão. Vamos. Ninguém aparece para ajudar o menino. Pelo amor de Deus. Para aquele que vai passar a bola, irmão. Passa para mim que eu faço gol. Vai, devolve. Vai, Huberto. Pelo amor de Deus. Huberto, seu animal. Não pode perder essas bolas. Agora volta. Que os caras vão pijar no contra-ataque. Volta todo mundo aqui. Vem marcar. Vem marcar. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai, vai tomar. Por inferno. Não é possível, velho. Não é possível, cara. Não é possível. Na verdade, eu não acredito, cara. Não acredito. Eu não acredito. Dois a zero, os caras me empatam o jogo, irmão. Dois a zero jogando fácil. Vocês me deixam os caras empatar o jogo. Vocês estão de palhaçada com a cara do corintiano. Vocês estão de palhaçada com a cara do corintiano. Pô, já estão me passando um filme de novo do jogo contra o Inter, irmão. Não é possível, cara. Atenção. Atenção. Meu Deus do céu. Os que sozinhos. Corinthians do céu. O que vocês estão fazendo? Meu Deus do céu. Vocês querem infartar a noite. Vocês querem matar a noite do coração, irmão. Ai, meu Deus. Esse canteiro de novo. Meu Deus do céu. Eu não quero nem ver, velho. Eu não quero nem ver, velho. Cada cruzamento na área. Ai, eu estou falando. Tira o jogo. Está difícil, irmão. Está difícil demais. Pelo amor de Deus, cara. Os caras querem matar a noite. Quem vai? Quem vai? Depa. É gol. É gol. Obrigado, senhor. Obrigado, Silvio Santos. Sai de cima. Que golaço. Botou com a mão, irmão do ângulo. No Cucuruto. Onde a Coruja dorme. Que golaço do Depa. Chupa quem falava do Depa. Chupa dos 4 milhões. Que ele ganha. Que golaço. Que golaço. Gol histórico. O primeiro com a camisa do Corinthians. Que golaço. Que golaço. Aqui, ó. 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 Meu Deus do céu. Que golaço do coração. Que golaço. Espetacular, Corinthians. Vamos, bigato. Vamos, bigato. Vamos, bigato. Coisa linda. Que bolão. Vai pra cima, Yuri. Chama no X1. Chama no X1, Yuri. Chama no X1, Yuri. Chama no X1. Isso. Bota pra dançar. Ai, meu Deus. Sobrou. Cigarro. 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 Quatro. Virou goleada. Agora já era. O Furacão. Virou brisinha. Virou ventarolinha. Tchau, Furacão. Pra zona de rebaixamento. O Corinthians vai saindo. Nesse momento. Aquela desgraça. Daquele Fluminense que tá ganhando. Daquela desgraça de Flamengo. A gente tá saindo, irmão. Graças a Deus. Que golaço. Que golaço. Que golaço. E aí. Bom. Virifaz. Virifaz. Cinco. Cinco. Quem esperava que o Corinthians ia ficar cinco. Nessa noite em Itaquera, irmão. Que futebol é esse no segundo tempo do Corinthians? Fantástico. Fantástico. Não vai amarrar. Não vai amarrar. Que bola dos talismáticos. A virada do Ione. Olha a virada do Ione. Adeus. Tchau, furacão. Tchau. Tchau, brisinha. Virou de jogo, Itaquera. Conta comigo. Corinthians 1. Corinthians 2. Corinthians 3. Corinthians 4. Corinthians 5. A 2. No furacão que virou. A brisinha. Itaquera. Que noite fantástica. Meu Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Primeiro gol de Depay. Golaço do Matheusinho. Golaço do Gal. Cinco golaços. do Corinthians, irmão. Cinco golaços do Corinthians. Que teve um apagão. Depois que fez 2x0. Os caras empataram. Até podia ter virado o jogo. Mas na segunda etapa voltou, irmão. Mas aí com o gol do Depay. Com o gol do Papai no ângulo. As coisas mudaram, irmão. Ai, que coisa linda. Três a dois. Três a dois. Quatro a dois. Cinco a dois. E quem secou. Chupa secadores. Que o Corinthians não vai amarrar. O Corinthians não vai cair. Precisava de seis. Vitória já tem o rumo, irmão. Faltando cinco. Nós vamos buscar. Não vai cair. Mesmo o Flamengo querendo prejudicar o Corinthians. De todas as maneiras. E já fala que já, hein. Já fala que já. Pode cortar. Pode pintar. Fazer o que você quiser. Domingo, o Corinthians classifica para a final da Copa do Brasil. Nos pênaltis. E o Hugo Souza vai pegar três pênaltis. Só para os flamenguistas morder a virilha de raiva, irmão. É Corinthians na cabeça. Que coisa linda. Hoje eu estou feliz demais, não. Beijo. Um. Beijo. Dois. Beijo. 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 Beijo.